E aí, galerinha? Professor Rodrigo Titi de novo na área com vocês, hein? Antes de mais esse vídeo, vou pedir para a galera se inscrever no canal, curtir os vídeos e compartilhar com os amigos, beleza? Pura? Vamos nessa! Hoje mais um desafio massa para vocês, hein? Ache a soma de todos os algarismos do número... Olha que número bonito! 2 elevado a 36 vezes 5 elevado a 30. O que esse cara aqui é da gente? Vamos começar! O que é 2 elevado a 36, galera? Vai ser isso aqui, ó. É o 2 vezes 2 vezes 2 da potência, galera. Isso aqui não é a potência. O 2, 36 vezes ele, vezes ele, vezes ele... Não sei, o número vai ficar grande, né? E o 5 elevado a 30? Vamos lá. 5 elevado a 30 é 5 vezes 5. E aí vai. Beleza, pura? O pior ainda está por vir, hein? Presta atenção! O cara quer que eu resolva isso aqui, veja quanto vai dar, resolva isso aqui e depois quer que eu multiplique os dois resultados. Aí vai dar um número gigante! Aí ele quer que eu some todos os algarismos desse número. Sei lá, 2 com 3, com 5, com 0, com 7. Eu não sei como é que vai ser esse número grandão. Beleza, pura? Titi vai te ajudar agora. Você que viu lá o videozinho, ficou... Como é que eu resolvo isso? Agora vamos comigo. O que eu faço para resolver? Assim, ó. 2 elevado a 36 vezes 5 elevado a 30. Beleza, pura? Repare a base. Aqui eu tenho uma base 2. Aqui eu tenho uma base 5. Só que eu consigo transformar essa base 5. Como? Aqui no cantinho, ó. O 5 nós podemos trocar por quem? 10 dividido por 2. O 5 é a metade de 10. 10 sobre 2. Então eu posso trocar aqui, ó. Então esse era o pulo do gato. É só eu conseguir enxergar isso aqui para fazer, ó. 2 elevado a 36 vezes 10 dividido por 2 e o 30 está lá fora. Beleza, pura? Agora nós vamos aplicar o seguinte. Vamos repetir aqui e vamos aplicar uma regrinha lá da matéria de potência, ó. Tem uma musiquinha lá no canal do professor Titi sobre potenciação. Vai lá e ouve, hein? Essa regrinha está lá. Que é assim, ó. Toda vez que eu tiver... Vamos botar aqui. Uma divisão aqui de bases diferentes. A regrinha diz que eu posso fazer assim, ó. Cada partezinha da fração sai com sua potenciazinha para ele. Então eu fico 10 elevado a 30 sobre um 2 elevado a 30. Titi, tem isso daí? Tem. Tem lá na regrinha de potência. A regrinha é facinho. Então vamos fazer aqui. Então eu sei que o numerador vai sair com a potência dele e o denominador também sai com a potência dele. Aí vai ficar assim, ó. 10 elevado a 30 sobre 2 elevado a 30. Aqui, pessoal, é um vezes, tá vendo? Multiplicação, né, galera? O que eu faço agora, professor? Tá meio feio. Fica frio, fica frio. Não tem uma regrinha lá também que diz o seguinte, assim, ó. Que na divisão de mesma base, potência de mesma base, o que a gente faz? Repete a base e subtraze os expoentes. Fiz isso no vídeo passado, hein? Então você pega esse menos esse, ó. Então 6 tira 4, sobra 2. Tem essa regra? Tem. Então vamos fazer. Olha aqui onde é que tá essa regra. Como é que é multiplicação, eu posso colocar umzinho aqui embaixo, certo? Multiplicação de fração é reto. Numerador por numerador, denominador por denominador. Mas eu posso aplicar aqui, galera, o método do cancelamento, que é dividir esse 2 por esse 2. Isso pode quando for multiplicação de frações. Então você vai fazer assim, ó. 2 a 36 dividido por 2 a 30. O que que faz no meu exercício isso aqui? Ele me dá isso aqui, galera, ó. Divisão de mesma base, repete a base e subtraze os expoentes. 36, tira 30, sobra 6. Olha como é que tá diminuindo. E sobrou esse 10 aqui elevado a 30. Vamos apagar aqui. Esse rascunhozinho você vê depois, você volta o vídeo pra ver. Tietchan precisa desse pedacinho aqui. E agora, professor, como é que vai fazer? Professor, olha aqui pra cima. Você pediu isso aqui. Olha, eu tô parecido. Tá feio, mas calma, galera. Calma. Você vai resolver agora, ó. 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 64. Vezes. Tietchan e aquilo ali. Tem uma regrinha na matéria de potência que diz o seguinte, ó. Quando a base for o número 10, elevado a qualquer expoente, sabe o que você faz? Você coloca o algarismo 1 e a quantidade de zeros que manda o expoente. Ouvei. Ó que legal. Então, quer dizer, Tietchan, que 10 à sexta é 1 com 6 zeros? É. E quem que é o 10 elevado a 30, pessoal? É 1 com 30 zeros. Não é isso? Ó, ó, ó. Lá vai, Tietchan, ó. Ó, isso aqui é o que? Ó, 30 vezes o número zero. É isso. Então, quem não quer que você multiplique? 64 vezes esse cara aí que tem um 1 com 30 zeros? É. Sabe o que você vai fazer? Ó, 64 vezes 1 dá quanto? 64. Acompanhado de mais quantos zeros? 30 zeros. Ó. Beleza pura? 30 vezes o número zero. Então, esse, galera, ó, esse foi o número que nós achamos. Esse cara 2 elevado a 36 vezes 5 elevado a 30 vai dar esse número que começa com 6, 4 e tem mais 30 zeros depois dele. Número gigante, né? Mas o que o cara quer? Ele quer que você ache a soma de todos os algarismos desse número. Então, é fácil terminar. Quem são os algarismos desse número, pessoal? O 6 é um algarismo, mais o 4 é um algarismo, mais o outro é o zero, mais o outro é o zero, mais o outro é o zero, e vai embora, pessoal, com 30 vezes o zero, não é verdade? Ou seja, ele quer a soma de todos os algarismos desse número aqui que deu 6, 4 com 30 zeros depois dele. Quanto é que vai ser a soma de todos os algarismos? 6, com mais 4, 10. Com mais zero, 10. Com mais zero, 10. Com mais zero, 10. E vai assim. Conclusão? 10. Titina, é possível? É possível. A soma de todos os algarismos do número, 2 elevado a 36, V de 5 elevado a 30, a soma dos algarismos deu? 10. É assim que vai dar a alternativa para você na hora da sua provinha. Beleza, puro, gostou do vídeo, galera? Tamo junto, hein? Até o próximo vídeo, aguardo vocês. Beijo para todos.